Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores, hein? Gente, eu vou fazer um vlog pra vocês. Vou testar isso aqui pra colocar vocês em algum canto. Eu tenho que postar tanto vídeo, tenho que postar vídeo do tour da casa, um monte de coisa. Deixa eu deixar vocês aqui. Pronto, eu tô de pijama, tá relevo. Eu comprei umas coisinhas, eu vou mostrar pra vocês os pedidos que eu comprei. Começando pelas sacolas, mentira, que eu tenho que... Eu tive que comprar, porque a Rosa não deixa sair com carrinho, aí eu prefiro comprar sim. Aqui também. Mais umas coisinhas. E essa sacola, gente, ela custa R$ 99,00 da Rosa. Eu acho muito legal. Bem mais barato. Vamos aí, gente. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Isso já vai lá. Nossa, minha peça tá brilhosa. Olha isso. Tente pra academia, ainda. Eu fiz academia hoje, mas... Eu tenho aqui de novo. Velhos, olha o que mamãe comprou, velhos. Vamos. Também. Tá bom. Que louco, mãe. Tá lá. Aqui, tá. Pego. Pega, tá lá. Sim, mãe. Quê, mãe? Aqui, ó, ó Criou, criou 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 O que eu vou fazer aqui? É... Comprei essas escovas de dentro aqui, ó Que é sempre bom caso vem alguém aqui em casa Alguma amiga Sei lá, vem passar um dia, sabe? Aí já tem escova E pra mim também, né? Olha, gente, nossa senhora Olha isso Era escova assim que eu queria, super macia Então eu comprei essas escovas de dente Acabei de comprar uma escova de dente também Então eu nem vou usar essas por agora Quer dizer, defende Eu tô achando que essa é mais macia Tô achando que eu vou ficar com essa aqui Vou pegar uma dessa aqui também Léo, sossegue, hein? Tô com graça Comprei esse joguinho de... Esse pijaminha aqui, ó E o negócio E o shortinho Ai, meu Deus, minha perda Eu não tava sendo músculo aqui É a vida Um shampoo pro senhor Leonardo Três dólares Né, Lelé? Isso aqui que é pra colocar vinagre e azeite, ó Porque é sempre bom pra casa Aí depois eu faço um adesivo Eu tô achando que eu vou fazer um etinho aqui Que é quando a gente faz o adesivo e passa aquele negócio Que aí ela fica... Vocês vão ver depois Eu comprei esses dois O que que tem aqui? Eu tenho que organizar ainda, gente Eu não sei onde é que eu vou colocar as coisas Deixa eu ver Deixa eu ver isso aqui Aqui por enquanto Aí, comprei Isso aqui pro Lelé Mãe comprou muita coisa pra você, Lelé Nossa, que selo gostoso, Mãe Eu tenho que fazer umas coisinhas, tá bom? Pra você ganhar esse negócio gostoso Vem cá Vem cá Aqui Sit Down Não, Lelé Down Leonardo Lel, come here Sit Down Down O Leonardo, se é burro Down Down Sit Down Great job, Lelos Sit High five Pronto Aí, comprei isso daqui pra secar a salada Porque eu amo isso daqui Pra secar a salada Eu queria comprar o da Oxo Mas era 20 dólares Esse aqui era 7 E faz a mesma coisa Ai, foi esse aqui mesmo Umas coisinhas aqui, gente, ainda O que eu quero e o que eu não quero Tava na casa já E meu braço tá marcando Um pouquinho, ó Tá melhor do que antes, eu acho Enfim Eu me perco meus negócios Ó Como que é maravilhoso Isso aqui, meu Deus Como é que eu vou mostrar Aí você prende aqui, ó Você acha que não escapar Ah, é assim É assim? É assim É assim Aí não escapa, tá vendo? E aí você vira aqui E essa salada fica sequinha Isso aqui é maravilhoso Eu tenho que arrumar ainda os lugares Que eu vou colocar essas coisas Eu comprei Eu comprei isso aqui, ó Duas xícaras Olelos Essa foi ontem Eu comprei ontem Antes de ontem, sei lá Uma roupinha pro Brandon Porque ele faz cocô E surge a casa inteira de cocô Então eu comprei Esse macacãozinho aqui, ó Que é de 12 meses Mas cabe nele Porque é bem grande De botão Aí ele não vai conseguir tirar E aí ele não consegue fazer bagulho Comprei esses shorts aqui Depois eu coloco Pra vocês verem Ó Peraí, deixa eu colocar agora Vou pegar um bolso Eu acho que eu não vou usar isso aqui Pra ir pra academia, não, gente Eu vou só Usar em casa Pra amanhã Aparecer a academia Não sei se eu me senti bem Eu só não sei se eu vou me sentir bem Já na academia Eu não gosto de usar roupa muito curta Tipo, eu uso roupa colada Mas a roupa curta Não é meu estilo, não Na academia Calma aí, calma aí Léo, vai pra lá, Léo Vaza, Léo Vai Nossa, eu nem vi o tamanho, gente Eu nem sei se acaba Calma aí Deixa eu dar uma olhada aqui Não, eu espero É, não faz muito meu estilo, não E aí tem o preto É a mesma coisa do cinza, né? Só que preto Mas eu achei ele confortável, viu? Bem mais confortável do que eu imaginei que seria também Ó Gostei Mas eu não sei, de novo Não sei se eu usar ele pra ir pra academia Se eu usar ele pra ir pra academia Com certeza vai ser pra fazer É... Treinar superior Impossível treinar posterior com short curto assim Eu acho, não sei Eu não me sinto confortável Pronto Agora, simbora para outras coisas Comprei isso daqui Que eu achei uma delícia, gente Nossa, muito cheirosinho Tá dizendo que é... É... Rinse free cleanser For face, body Isso aqui é pra bebê Eu acho que é pra você Dar uma limpadinha no bebê Vem cá, galera Você Você tá cheiroso Tá fedido E aí É... Uma escova de cabelo Que eu achei a... A qualidade dela muito boa Mãe Tem um tesouro aqui, né, gente Nossa, gente Tem um tesouro tão barato Eu não comprei Olha isso aqui Diferente Ah, eu comprei Eu não sei se ela é boa não Isso é uma merda Mas é bom que ela não machuca É bom pra escovar o cabelo da Georgia Que ela não vai chorar É... Que mais? Que mais? Que mais? Tentei mais coisas para o Léo Porque o Léo é um cachorro muito mimado Né, Léo? Léo, eu sou mimado Ah, comprei a caminha pra colocar na casinha dele E comprei esses brinquedinhos Léo Vou pegar Léo Comprei os potezinhos dele Gente, eu acabei de mudar Então eu preciso de tudo pra casa Não tenho exatamente nada Esse aqui Não tem nada Jesus Sou o Léo Aí comprei esses dois bols aqui pra ele R$5,99, gente Olha que bonito Gigantesco, né? Mas muito bonito Vou até colocar já uma comidinha pra ele Que eu até tô morrendo de fome Né, Léo? Fome e sede Vou colocar a água da geladeira Que não tem ela em casa Putz, eu só tenho ração Não vai fresco Ele não come só ração, né, Léo? A tia, mãe, a agulha, a mulher, a lé, a lé É, chuchinha de cabelo Potes pra fazer marmita Esses são os melhores Por tempo de marmita Acho que foi R$5,00 R$5,00 não Olha, ele vem com a divisória Deixa eu mostrar Aí eu amo esses potes Eles são baratos E eles vêm com a divisória aqui, ó Ótimos Aí eu comprei esses que vêm com 20 potes 20 ou 10? 2, 4, vem 10 Tá dizendo que são 20 peças Porque tem as tampas, né? Mas vem 10 E aí eu comprei Vou deixar de qualquer jeito, gente Porque eu tenho que arrumar ainda Eu tô o tempo inteiro Tá vendo Como ele tá na pelitinha É, eu comprei esses aqui Pra organizar coisas Colocar, tipo Outras coisas, sabe? Comigo e dessas coisas Mas não pra fazer marmita Esse foi 6 minutos Olha que legal Porque aí não fica bagunçado No armário Tá vendo? Aí vem as tampinhas aqui E os potinhos Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 potes Precisa de muito também Não precisa nem encher a geladeira de pote, né? Então a gente tem mania de pensar Que a gente precisa de muito Mas na verdade não precisa É, quer mais? É, quer mais? É, quer mais? Mais potes Esse aqui também é pra marmita Esse foi 3,99 Esse foi mais barato O marmita pra colocar comida também, ó Nossa, marmita Isso daqui é o amor da minha vida, gente Eu tinha Só que eu levei pra casa do David E eu fiquei sem Gente Tirem foto desse Exatamente esse Dessa marca Exatamente esse aqui, ó Custou 19 dólares lá Ele é a coisa mais perfeita Que existe na face da terra Pra você cortar salada, irmão Pra você cortar cebola Pra você cortar tudo Isso aqui não existe Nada melhor na vida Do que isso aqui Sério Ele é o melhor do mundo Eu nem sabia que tinha Esse negócio aqui, ó Ele é o melhor do mundo Não tem nenhum melhor que ele É esse Não pode ser outro Tem que ser esse, tá? Se for outro Não vai ser a mesma coisa Ai, esse aqui é muito maravilhoso Deixa eu pegar meu negócio aqui Pra abrir ele já Foi 19,99 É, 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 é Vou mostrar pra ele Pra vocês como que funciona Calma aí Couch Ó Você abre ele aqui, ó E aí tem todas as lâminas Deixa eu tentar mostrar Tem todas as lâminas aqui E aí você troca E aqui você consegue Colocar a espessura Que você quer, tá vendo? Tem o verde, o azul, o amarelo e o laranja Ele é maravilhoso, gente Sério E aí tem que achar Eu acho que o David Esqueceu de lavar Pra casa dele Da minha outra casa Então aquele lá Tava assim Só que ele é maravilhoso É muito bom Enfim Melhor coisa que existe No mundo isso aqui Vocês não irão se arrepender Eu nem sei o que tem nas gavetas Meu Deus Tem controle, gente Tem a chave da casa E tem a chave do mailbox Eu não sabia de nada disso Meu Deus Maravilha Tá, é Eu não sabia Ah, que mais Que mais, que mais Ah, isso daqui, gente Pra colocar rolo Como que chama o negócio? Papel plástico Plástico filme E papel alumínio Olha isso aqui Que maravilha Calma aí Que eu vou mostrar Olha que perfeição Eu só não sei como é que abre isso, tá? Ah, acho que isso aqui Me pôr pro lado, né? É Olha isso Você coloca aqui E aqui você fecha Pra ficar bonitinho Ai, mas é só colocar o negócio Não O negócio é coisa organizada Bonitinha Me deixa em paz Olha que lindo Vou deixar aqui Ai, não cabe Tá E eu acho que foi só isso, gente Só tudo isso Agora eu tenho que arrumar essa bagunça Colocar tudo em uma caixa Já que eu levo a porta pra Pra garagem Ai, ai, ai É Foi isso aí, gente Eu vou finalizar o vlog Depois eu vou gravar mais coisa pra vocês Que eu estou gravando muitas coisas Eu estou fazendo isso Meus dias estão sendo bem produtivos Eu vou gravar a garagem, hein, amor E E E é isso, meus amores Eu espero que eu seja muito feliz nessa casa E que tudo dê certo na vida de todo mundo Não é mesmo? É o que eu desejo E é isso aí Eu vou arrumar Que eu quero água na minha casa logo Gente, porque eu estou sem água Eu estou ficando doida aqui Não tem como fazer nada Eu quero fazer uma comida Enfim, é isso Beijinho Amo vocês e até amanhã Tchau